A professora Dalva de Almeida Silva, de 72 anos, deu entrada no Complexo Hospitalar Gentil Filho nesse domingo pela manhã e, durante a tarde, foi transferida para o Hospital Macro Regional, onde faleceu após complicação do estado de saúde. Amigos e ex-colegas dela a homenagearam em frente ao Centro de Estudos Superiores de Caxias nesta segunda-feira, local onde ela trabalhou por mais de 20 anos no curso de História. Em nota, o magnífico reitor da Universidade Estadual do Maranhão, Gustavo Pereira da Costa, disse que a professora Dalva dedicou-se à UEMA em Caxias por longos anos, tendo exercido, inclusive, a direção do curso de História. Como advogada, atuou incansavelmente com zelo profissional e compromisso social na defesa da causa dos trabalhadores rurais. E será lembrada por todos que com ela conviveram, pelo companheirismo, gentileza e amabilidade, traços de sua distinta personalidade. Então, a Universidade Estadual do Maranhão, hoje, presta as possíveis homenagens a essa companheira de luta. Então, é uma pessoa que deixa um legado de luta social. Quando eu soube hoje do falecimento dela, foi uma dor profunda no meu coração, sinceramente, porque é como se eu estivesse perdendo uma pessoa que faz parte da minha história. Hoje, eu estou de luto em homenagem à minha querida professora Dalva, que Deus a tenha e que vai se eternizar para sempre na minha memória. Nós não temos palavras, não gostaríamos de estar agora nos despedindo dessa forma, porque é muito triste para a gente encontrar palavras, fazer de seguir uma pessoa tão especial quanto foi a Dalva. Após as homenagens em frente ao Sesc Uema, o cortejo seguiu até a residência onde ela morava com o esposo, no bairro Seriema. O corpo da professora Dalva Almeida ainda veio aqui ao Complexo Hospitalar Gentil Filho. É aqui também onde está hospitalizado o marido dela, o Dutra. Eles tiveram os últimos momentos de despedida. Sentado em uma cadeira de rodas, Dutra teve autorização para se despedir pela última vez da esposa, bastante emocionado. Ele também foi acometido pela Covid-19 e se recupera dos efeitos da doença. Dalva de Almeida era professora historiadora, mas era também advogada, militante política do Partido dos Trabalhadores e atuou também na Central Única dos Trabalhadores. Ao longo de sua trajetória, também foi gestora do Centro de Ensino Médio Aluísio Azevedo. Dalva foi uma companheira de longas lutas, jornadas, desde a década de 90. Além de ser minha professora duas vezes no Azevedo, em 1999, e depois na UEMA, além disso, somos amigos, porque não vai deixar de ser amiga. Ela morreu, mas não vai deixar de ser amigo, vai continuar no coração da gente. Obrigado. Obrigado.